Bom gente, hoje eu venho através desse vídeo esclarecer algumas coisas que aconteceram comigo dentro dessas últimas 24 horas. Afinal, eu me sinto no dever de compartilhar tudo o que acontece comigo neste canal. Como vocês já sabem, eu faço a Law Job já há muito tempo, pelo menos desde 2016, para algumas pessoas que eu fazia no off, amigos e tudo mais. Até chegar no ano de 2020, onde eu fui o pioneiro em deixar o serviço de Law Job totalmente público e fazer com que as pessoas do nosso cenário entendessem melhor do que se tratava. Afinal, cerca de 90% de quem joga o jogo não fazia ideia de que era um Law Job, porque no nosso cenário isso meio que não existia, digamos assim. Pois bem, com a demanda de contas aumentando muito cada vez mais, eu não estava dando conta de fazer tudo sozinho. E como a maioria de vocês já sabem, meus amigos me ajudavam a estar subindo a um dessas contas para a gente estar podendo diminuir cada vez mais a demanda, entregando as contas o mais rápido possível. Ou seja, muitos de meus amigos também entravam em contas de cliente para acelerar o processo da demanda das contas e até aí acredito que todos vocês já conseguiram entender e todos vocês têm também ciência disso. Afinal, eu sempre fiz todo o trabalho em live. Porém, infelizmente, nem tudo são flores. Pois um de meus amigos que eu mais tinha consideração, que eu mais tinha vínculo de amizade, que eu conhecia há mais tempo, jogava também há mais tempo com ele, fez o que eu jamais poderia imaginar ou esperar vendo dele. Há exatamente mais ou menos uma ou duas semanas aí, exatamente todas as contas que ele teve acesso dentro desse tempo foram banidas, sem exceção. E eu estou me referindo ao banimento permanente, tá gente? Não é banimento de dias nem nada do gênero. É o banimento permanente. Então vocês já devem imaginar aí o motivo. E dentro dessas todas as contas que eu disse, isso inclui conta de clientes, isso inclui a minha conta, isso inclui conta de amigos nossos, isso inclui conta de amigos meus também. E isso também inclui conta de pessoas que provavelmente poderiam ter entrado diretamente em contato com ele e deixado a conta com ele, né? Pra que ele pudesse jogar. Afinal, também ele estava basicamente em todas as lives comigo. Então ele interagia bastante com o pessoal do chat também. Mas enfim, fazendo basicamente uma média aí de todas essas contas que eu citei, foram pelo menos, no mínimo, 10 contas banidas. 10 contas banidas. Isso pra mais ainda. 10 é o mínimo. E o grande problema desse ocorrido foi alguns dos clientes afetados. Afinal, eu dei acesso a ele às contas, eu confiei a ele. Porque já tinha anos que a gente estava fazendo isso, nunca esperava isso. Então eu dei a minha confiança a ele e isso acabou acontecendo. Eu não tô aqui pra difamar a pessoa ou pra expor quem é a pessoa. Por mais chateado e desapontado que eu fiquei com toda essa situação, eu só tô aqui mesmo pra dar um parecer. Então, por mais puto que eu tenha ficado no momento, hoje eu tô um pouco mais calmo, eu não consigo desejar mal a linha. Então, pelo contrário, eu espero que talvez ele reflita um pouco na vida dele aí. Também não sei por qual motivo ele deve ter feito isso. Tanto é que, mesmo depois desse ocorrido, ele não teve nem sequer capacidade de me responder no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Afinal, eu não bloqueei ele, eu não excluí ele, nem nada do gênero. E ele não teve a hombridade de em si me responder. Já se passaram mais de 24 horas do ocorrido e nem isso ele teve a capacidade de fazer. Porém, gente, esse ocorrido também me fez refletir um pouquinho ao que aconteceu há uns meses atrás. Se é que vocês lembram. Quando eu tinha decidido que ia parar de jogar e tudo mais, porque eu fui banido. Pois é. Talvez agora eu saiba o motivo da minha conta ter sido banida e eu ficar sem entender. Afinal, como eu disse, eu confiava na pessoa, eu dava acesso a ela, tanto a minha conta, conta de clientes, conta de amigos, e, enfim. Mas, óbvio, não tem como eu dar certeza de nada. É, mas se eu for encaixar as peças nesse tabuleiro, né? Parece que quase que a matemática fecha. E por mais engraçado que pareça, naquele vídeo, eu li alguns comentários dizendo cuidado com suas amizades, cuidado com quem você chama de amigo e tudo mais. E eu respondi aos caras dizendo não, cara, tipo, quem joga comigo jamais faria algo desse tipo e tudo, confia nos moleques, etc. E aí, gente, a confiança é uma mulher ingrata, né? Como já dizia, racionais. Mas, enfim, eu fui avisado, porém, no momento, não havia enxergado e também eu já tinha tomado a minha decisão de parar com o jogo, tudo mais, de não ter conta e etc. e até mesmo parar com os elos jobs. Porém, a mesma pessoa que ocasionou tudo isso foi a mesma pessoa que também ficou ali, no meu pé, no meu ouvido, me enchendo o saco, falando pra mim não parar, pra continuar com o canal, pra pelo menos jogar, pra fazer aula de hobby, que eu não precisava me preocupar com a demanda de contas, que ele iria me ajudar a subir os elos e tudo mais. E aí, sendo bem honesto com vocês, eu ficava pensando, repensando, vendo se valeu ou não a pena. E, como vocês sabem, passaram dois meses e eu voltei, mas eu voltei, obviamente, deixando bem claro que era apenas pra fazer aula de hobby. e essa foi a ajuda, né, que ele me deu, que ele me prometeu mais de dez contas. Também, gente, quando eu acordei, vi diversas mensagens no meu direct, até mesmo de clientes, né, falando, o que que aconteceu, você banei minha conta, só você tinha acesso a ela, confiando no seu trabalho e tudo mais. Eu fiquei assustado, porque isso nunca havia acontecido. Eu nunca tive problema com contas de cliente. E nisso eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí foi onde eu fui pegando, né, conta por conta, logando em conta por conta, e quando eu me deparei, eu falei, tá, mas como aí? Certas contas que eu tô entrando e que estão banidas, eu só passei por uma pessoa. E foi então que eu peguei e comecei a puxar perfis de mais contas que ele tinha acesso e de contas até mesmo que só ele entrava. E adivinha? Todas também estavam banidas. E quando eu me deparei com isso, bom, ali me veio a decepção muito grande. E em meio a tudo isso, eu acabei desabafando, né, com um amigo meu que não joga mais, não suporta mais com o jogo, tudo mais. Ele compartilhou um áudio comigo, né, me mandou um áudio, me mandou uma mensagem falando algumas coisas, cara. É um resumo de basicamente, talvez, tudo que eu gostaria de retratar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar o áudio dele rolando aí pra compartilhar com vocês tudo que ele falou. Afinal, todas as palavras que ele disse meio que resumiu o sentimento que eu estava sentindo no momento. Se o cara minimamente ligasse pro que você faz, tá ligado? Se o cara realmente ligasse minimamente pra você, nunca passaria na cabeça dele te passar a perna, manja. E querendo ou não, particularmente que você empresta uma conta pro cara jogar e te ajudar a fazer um bagulho, é porque você confia nele, tá ligado? Só que isso só mostra que o cara tá pouco se fudendo pra você, pro seu trampo e qualquer outro tipo de coisa, tá ligado? Tudo que você tá construindo, demorou anos pra construir, tá sendo destruído por uma pessoa que tá sempre do seu lado, tá ligado? Que fala que é seu amigo que aperta a sua mão pra... Isso é merda, mano. Isso é tipo... É o que mais abala mesmo, manja. É que eu falei, tipo... É foda, tipo... Porque você considera o cara pra caralho. E o cara tá pouco se fudendo pra você, pro seu trampo, tá ligado? Ele só quer fazer a dele e foda-se. E eu tenho certeza, tipo... Que você questionar ele é falar a mesma coisa de sempre. Não usei nada que isso e aquilo. Mas, mano... Tá ligado? Não faz sentido, mano. Não existe sentido. Não existe, cara. Olha, independente de qualquer coisa que vai ter que tomar as buchas, ou seja... Falei que eu nem aqui falo nessas situações porque realmente, mano, tipo... É um filho da puta que tá... Que dizia seu amigo, manja. Qualquer coisa, você sabe, tá ligado? Que tão junto que você precisar aí. Então, a equipe deve fazer por você. É nóis. Bom, gente. Esse vídeo foi pra esclarecer esse ocorrido. Quero, de antemão, pedir perdão aos meus clientes que foram afetados e aos meus amigos também por essa pessoa que eu confiava e acreditava. Afinal, eu sei que por mais que a culpa foi dele, eu dei acesso às contas a ele. Eu confiei na pessoa. Então, sim. Eu sei que eu também tenho uma parcela de culpa nisso tudo. Porém, como eu havia dito, já tinha anos que fazíamos isso. Então, eu nunca imaginaria. Até porque, vocês sabem, o Curaçao é um jogo fácil. e quando eu tomei ban há meses atrás, fiquei realmente sem entender, fiquei realmente puto, fiquei estressado. Realmente, me desanimou total e eu quis parar com tudo por causa disso. Eu conheço da minha índole. Tipo, eu não construí esse canal do nada. Não apareceu do nada. Eu posto vídeo desde 2013. Pelo simples fato de eu gostar de fazer conteúdo, de editar, de postar, eu simplesmente gosto de gravar. Nunca foi para quero ser famoso no joguinho. Não. Foi sempre porque eu só gosto. Eu não consigo ver lógico ou sentido eu trapacear um jogo com um canal que eu montei do zero. Não tenho nada. Milhares e milhares de vídeos, centenas de lives e tudo mais. Foi um trabalho feito. E eu querer simplesmente manchar tudo isso utilizando alguma ferramenta dentro do jogo é... Desculpa a palavra, mas é de foder, né? Mas, bom, gente, eu não vou parar, tá? De fazer os elo jobs e tudo mais. Porém, agora eu vou seguir sozinho como era antes. Por mais que talvez a demanda das contas fiquem muito altas para mim, eu ainda assim não vou preferir continuar sozinho. Prefiro entregar num prazo maior do que eu ter problemas, né? Com qualquer outro tipo de coisa. E afinal, também, eu jogando sozinho pelo menos eu garanto que nada vai acontecer a ponto. Até porque eu sempre tentei ser o mais transparente possível com vocês. E esse vídeo também foi feito porque eu acredito que vocês mereciam saber, né? Desse ocorrido. Mas foi meio que em off assim, por trás das cortinas. Eu quis trazer a público porque daqui pra frente provavelmente vocês vão me ver jogando literalmente só sozinho, né? Sem pessoas e tudo mais. Vai meio que mudar a vibe ali do que vocês já estavam acostumados. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até mais.